Galera, então vamos lá, me perguntaram aqui, quando compensa fazer trade companies? Essa é uma ótima pergunta, porque o conceito, pelo menos na minha opinião, mudou desde que você pode fazer estados em tudo quanto é lugar e aproveitar todo o desenvolvimento em tudo quanto é lugar, tá? Então, existem dois motivos para fazer trade companies. O primeiro é, se o seu government capacity, isso aqui, tiver quase no limite ou perto do limite ou você precisar de alguma coisa aqui, então você faz trade companies no lugar, ao invés de fazer full core para você pagar metade do government capacity. Então, esse é um ponto, isso aqui não muda, tá? Então, se você não tem pontos suficientes de government capacity para suportar fazer um estado em um lugar e aquele lugar é um lugar interessante, você pode fazer trade company primeiro e depois transformar em estado normal, tá? Existem algumas formas de jogar, eu vou mostrar dois pontos agora, afora isso, que você pode fazer trade companies. O primeiro é, todo lugar que tem importante centro de comércio, tá? Todo lugar que tem muito importante centro de comércio e, principalmente, que tem bons goods producers, que não é o caso de grãos, né? Mas é o caso aqui de cloth, é o caso de silk, é o caso mesmo de ferro aqui, aqui é um excelente lugar, porque tem market town e tem ferro, tá vendo? Então, todos esses lugares que tem importante centro de comércio combado com valiosos goods producers, então, esses lugares também valem a pena, na minha opinião, tá, galera? Então, já são dois pontos para você colocar. Government capacity, importante centro de comércio combado com goods producers. Agora, tá, existe uma coisa que eu vi recentemente um cara usando e eu falei, caramba, esse cara é foda, faz muito sentido isso. Existe uma outra situação, pode ser que fazer trade companies é extremamente interessante. Em que situação é essa? Existe a situação onde você quer mercadores. Se você quer mercador e você controla muito um certo trade node, você vem aqui e transforma isso aqui em trade company, porque se você controlar mais de 50% do trade node dessa região de trade company aqui, por exemplo, você ganha um mercador. Então, isso também pode vir a fazer você fazer trade company. Inclusive, isso aqui é um boost gigantesco no início do jogo, você pode ter zilhões de mercadores fazendo trade companies em regiões que você controla mais de 50% do nó, e a partir disso você vai ter mais mercadores, você conseguir empurrar mais dinheiro para lá, ou então coletar em outros lugares. Então, faz muito sentido você querer fazer isso também, tá, galera? Então, são três pontos. Primeiro, não tem agora um capacete suficiente para fazer full core, então faça trade company. Segundo, está combado para você centro de comércio com outros produtos interessantes. Então, esse lugar também é um bom lugar de fazer trade company. Terceiro, você precisa de mercadores e controla mais de 50% do trading da região. Ou você controla quase isso e sabe que se fazer trade company, você vai controlar mais de 50%. Então, é isso, galera, tá? Três pontinhos aí, três check-ups, é isso.